Fala, galerinha! Beleza? Aqui é quem fala o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo! E bom, gente, hoje eu tô iniciando o episódio 5 da nossa série, fase de automática 2! Glória a Deus! E bom, gente, olha só o que eu fiz aqui no meu último episódio. Eu fiz uma super ponte realista que ficou muito top, mano. Olha isso aqui, gente! Vai falar se não ficou lindo demais. Ficou lindo demais. Eu também aproveitei, galera, e fiz uma escadaria pra gente poder descer lá embaixo pra não ficar precisando pular na água e pular torta, cair e morre, sabe? Olha só como ficou bem legal a escadaria aqui, ó. E o mais top é que passa por baixo da árvore, mano. Aí tem as borboletinhas pra ficar bonito. Olha lá, olha que lindo, velho! E, gente, hoje nesse episódio nós vamos fazer uma coisa de doido, mano. Eu vou fazer uma colheitadeira automática pra poder colher as plantações pra nós, velho. E antes de nós fazer essa colheitadeira automática, eu queria muito pedir pra vocês deixarem o like e se inscreverem no canal pra não perder nenhum episódio dessa série, beleza, gente? E, cara, pra falar bem a verdade, galera, esse mod da colheitadeira automática faz um ano que eu não mexo nele, mano. E o nome se chama Steve Cards. E direto de um ano, galera, atualizou muita coisa. Tem carrinho novo, tem mais implementos pra gente colocar no carrinho. E, literalmente, né, vai fazer o carrinho do zero, né? Vai dar, tipo, uma de mecânico. Eu deveria ter trocado a minha roupa, né? Colocado a roupinha de mecânico. Tô com roupa de fazendeiro aqui, velho. Ah, gente, ó, nos futuros episódios, eu acho que talvez no próximo episódio já, eu já quero mexer com as máquinas automáticas pra nós começar a planar o terreno e começar a construir celeiro, construir plantações gigantes, construir a nossa fazenda, sabe? Então você já quer que eu comece a focar na fazenda, limpando esse terreno aqui, ó, deixando plano, começar a focar também na cidade, sabe? Se você quiser que eu já comece a focar, mano, deixa aí nos comentários, beleza? Mas, enfim, ó, vamos parar de enrolar só, gente, e bora fazer nosso carrinho coletadeira, coletadeira automática, mini coletadeira, sei lá o quê, das contas? Tá, mas, enfim, ó, primeiramente eu vou precisar craftar o nosso montador de carrinhos, que a gente vai fazer aqui com dois ferros, pedra lisa, acho que é que é pedra lisa, mano, deixa eu ver. Ó, pedra lisa e também dois circuitos simples, que se faz com redstone, ferro e ouro. Bem simples, né, galera? Bem simples. Até aí tá tudo bem. Então, bora lá, gente, ó, deu uma minerada em off, então eu tô com bastante minério, deixa eu guardar aqui no baúzinho, só pra não ficar lotado no inventário. Beleza, ó, já me organizei aqui, né? Então, primeiramente, vamos craftar aqui o montador de carrinho. Deixa eu ver se eu já consigo craftar direto, mano. Será que eu já tenho um recurso? Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. É, já tenho um recurso, porém faltou o circuito simples. Então, bora craftar aqui dois, um, dois, beleza, joga aqui no controlinho. Agora é só craftar o montador de carrinho, deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, meu querido, deu certo, gente? Craftou aqui o montador de carrinho. E eu vou colocar essa parada, deixa eu ver. Vou colocar, eu vou colocar, tipo, vou tirar esse baú daqui, ó. Colocar em cima do meu armário. E vou colocar esse bloco aqui, né? Futuramente, eu faço uma mecânica pra gente poder colocar todos esses bloquinhos, né? Mas, enfim, gente, olha só como que esse bloquinho é complexo. Olha isso. Olha só o tanto de coisa que dá pra gente poder mexer, mano. Só que pra gente poder fazer o nosso carrinho, eu vou precisar da carcaça, do chassi do carrinho, que é isso aqui, ó. Carcaça padrão. E pra mim poder fazer esse item, eu vou precisar aqui de um carrinho normal do Minecraft, né? Que se faz com mais ferro. Ah, esse modo eu vou gastar muito ferro, gente. Por isso que eu dei bastante minerada em ferro. Deixa eu ver aqui. Ferro. Tem 24 e mais um pé. Ah, tá de boa, gente. Tá de boa. Eu vou pegar aqui ferro e já vou deixar esquentando a fornalha, né? Eu também vou precisar de rodinha. Uma. Ai, caramba. Acabou o graveto. Beleza. Agora é só gravitar a carcaça padrão. Aí, deu certo, gente. Agora essa carcaça, eu vou colocar aqui no montador de carrinho. E olha só que da hora, gente. Tcharam! Abriu várias janelinhas aqui, ó. E abriu meio que um carrinho 3D, mano. Olha só que legal. Nosso carrinho, galera, não tem nada ainda. Então, à medida que nós for construir o carrinho, ele vai começar a aparecer as paradas aqui, sabe? Olha só, gente. Vamos começar a construir? Eu vou construir primeiramente o quê? Um motor. Vamos construir um motor aqui, ó. Motor carvão. Então, para a gente poder fazer um motor carvão, eu precisava de ferro, fornalha e dois pistões. Tá, vou tentar captar aqui dois pistões. Um. Dois. Deu certo. Nós temos recurso. Agora faltou a fornalha. Ah, não. Deu certo, gente. Que beleza, mano. Fizemos aqui o nosso motorzinho a carvão. E, gente, olha só que legal. Nosso carrinho não tem nenhum motor. Vamos colocar aqui o motor no Enginer. Aqui é o único lugar que está em inglês, né? Porque o resto está tudo em português, ó. Capacidade de carcaça, 200. Limite de complexidade, 50. Ele vai demorar 5 segundos para poder ficar pronto. Mas, olha só, gente. Vamos colocar o motor aqui no Enginer. E, à medida que nós vamos construindo também, vai demorando aqui, ó. Esse carrinho vai demorar 1 minuto e 41 segundos para poder ficar pronto. E olha só que legal. Já adicionou aqui, ó, uma interface de motor, tá vendo? Meio que um negócio de fornalha. Bem legal, né? Tá, agora. Vamos craftar o quê? Coletadeira básica, que é o item que vai colher as plantações para nós automaticamente. Que se faz com diamante. Eu acho que eu tenho diamante, mano. É o Mineirenhof? Cadê? Diamante. Diamante tinha 3 certinho. Ah, tem 3, mano. Graças a Deus. Tá, então eu vou precisar também do quê? Dois circuitos simples de novo. Vamos craftar aqui, mano. Esse mod, galera, é cheio de craft. Porém, os craft é muito gostoso de a gente fazer, sabe? Não é que negócio complexo e dá dor de cabeça, sabe? Tem uns itens boladão aqui. Tem uns itens boladão, mano. Olha só, por exemplo. Broca reforçada, mano. Tem que fazer várias paradonas aqui, mano. É mó chato, olha só. Então, isso aqui é o mais simples possível que dá para a gente poder fazer, né? Então, agora é só craftar a nossa coletadeira básica, mano. Olha só que legal, gente. Agora, vamos colocar essa parada aqui no nosso carrinho. E olha só a mágica acontecer de novo, quer ver? Plac! Olha isso aqui, gente. Já adicionou aqueles garfão de coletadeira que vai ficar girando para colher a plantação, né? E tem mais alguns itens que eu quero colocar na nossa coletadeira para poder ficar o mais eficiente possível. Que vai, por exemplo, um regador de plantações. Então, a nossa coletadeira vai regar a plantação, vai, tipo, deixar ela bem mais bonitinha, vai fazer farmar mais rápido. E depois ela vai colher automaticamente, né? Então, vamos fazer aqui o regador. Olha só, é bem fácil, gente. É dois ferros, frasco de vidro e uma cerca. Será que eu já tenho esse recurso? Não tem nada, mano. Faltou o frasco de vidro. Gente, eu tô indo lá pegar areia. Eu ia pegar apenas três bloquinhos. Porém, tem esse outro item aqui, ó. Que vai gastar muito vidro também, ó. Então, vamos pegar pelo menos um packzinho de areia com a nossa pazinha, né? Aqui já tem meio que um bioma de areia. Então, não vai ser problema. Ah, gente. Um packzinho de areia catado. Corre pra casa, corre pra casa. Mano, olha só que bonitinha que ela pontificou, velho. Tô apaixonado pela minha casinha, gente. Olha só que topa. Eita, pega. Sumiu o negócio ali, velho. Eita, acho que é por causa que eu tô longe demais, né? Ah, meu Deus. Tem um creeper ali, velho. Que isso? Aí, três vidrozinhos. Então, agora é só fazer o frasco. Beleza. Agora eu consigo fazer o regador de plantação, né? Ah, meu querido. Deu certo, gente. Agora essa parada eu vou colocar no nosso carrinho também. É um implemento, né? A gente tá implementando o nosso carrinho. E se eu não me engano, isso aqui é um... É um attachment. Um attachment. Sei lá como fala, velho. Aqui, ó. Coloquei. Agora ele tava falando aqui o seguinte, gente. Ó, também tá vermelhinho. Requer um tanque para funcionar. Nosso carrinho não tem nenhum tipo de tanque de água. Como que vai guardar água, né? Não tem? Então, vamos fazer aqui, galera. Essa parada aqui, ó. Top tanque. Que é um tanque que vai ficar na superfície do nosso carrinho. E esse aqui vai gastar muito vidro. Por isso que eu peguei bastante areia, mano. Deixa eu ver aqui, ó. Mais vidro. Mais vidro. Beleza. Agora só... Eita, peguei isso aqui, velho. Tanque valve. Nossa, vai gastar ferro pra cacete aqui, velho. Tá quase lá, galera. Tá quase lá, velho. Agora eu vou precisar desse tanque valve, que é que mais ferro. Espera. Deu certo, gente. Deu oito aqui. Mano, tá dando certo, velho. Tá dando certo. Agora é só catar o tanquezinho aqui, né? Uhul! Deu certo, gente. Tanque top. Agora esse negócio eu vou colocar em cima do carrinho. E nosso carrinho tá quase pronto, ó. A Tatmans. Ah, não. É storage, ó. Beleza. Olha só como já tá ficando nosso carrinho, gente. Aqui vai ser como se fosse uma caixa d'água, sabe? E, galera, olha só. Nosso carrinho já tem um motor, uma ferramenta TOLS, a Tatmans, que é o regador, storage. E tudo isso aqui, mano, vai demorar dezesseis minutos pra poder ficar pronto. Então, quanto mais coisas nós colocamos no carrinho, mais tempo ele gasta pra poder ficar pronto. Então, falta o quê pra craftar aqui, ó? Já craftei tudo isso aqui, falta o storage lateral, ó. Então, bora craftar aqui, que é os baús internos do nosso carrinho. Aí é só mandar craftar o carrinho, né? Isso aqui, velho. Chapa de baú. É madeira. Bem fácil também. Eu acho que só tem que ter madeira, né? Ah, tem sim, ó. Vamos fazer bastante aqui também? Doi pack. Joga no controlinho. Um, dois. Eu acho que já dá pra craftar, mano. Deixa eu ver. Uhul! Deu certo, mano. Deu certo. E esses balzinhos são os que vai dar um tchan no nosso carrinho, galera. Porque olha só bem aqui na lateral do nosso carrinho. Storage. E olha só aqui, gente. Parece que já adicionou umas mochilinhas no nosso carrinho. E eu acho que já tá pronto. Vai demorar dezesseis minutos e quarenta e cinco segundos pro nosso carrinho ficar pronto. Vai demorar tempo pra cacete, gente. Mas enfim, ó. Vamos pegar um pouquinho de carvão, porque ele funciona com carvão, não com energia. Vou pegar aqui um packzinho de carvão. Abastecer aqui o montador de carrinho, né? Ó, encheu de energia já. E vamos clicar aqui em Assembler. Deixa eu ver se eu não tô esquecendo de nada, mano. Porque depois que esse carrinho tiver feito, é mó complicado reformar ele, sabe? É, eu acho que tá tudo certo, gente. Então vamos clicar aqui em Assembler. Aí, foi. Fechou já aqui o negócio. E já tá sendo craftado o nosso carrinho. Vai demorar dezesseis minutos. Enquanto o nosso carrinho não fica pronto, galera, vamos craftar um bloco fundamental, que é isso aqui, ó. Gerenciamento de carga. Que é onde o nosso carrinho vai abastecer, eu vou poder recolher. Eu posso fazer várias paradinhas com esse bloco, sabe? E vai ser bem simples também, ó. É com mais ferro. Ai, meu Deus. Ah não, peraí. Eu vou precisar de quatro dessa chapa enorme de ferro. Um, dois, três, quatro. Perfeito, deu certo. Tá, faz essa parada. E agora é só craftar o bloquinho, né? Gerenciador de carga. Conseguimos fazer aqui o gerenciador de carga. Agora, pra poder finalizar, gente, eu vou precisar do trilho de trem, mano. E tem dois gente que faz trilho de trem. Com ferro ou com ósmil. O ferro eu já tô meio pobre, então vamos tentar ver se eu consigo fazer com ósmil. O legal é que o ósmil, ele dá mais que o dobro, sabe, ó. Ferro dá dezesseis e ósmil dá vinte e quatro. Ainda bem que eu tenho ósmil, mano. Deu vinte e quatro trilhos. Vamos tentar fazer mais, mano, porque eu quero usar uma plantação grandona. Tá, eu tenho quarenta trilhos, gente. Então vamos montar essa parada ali embaixo. Olha só, gente, a nossa mini plantação automática vai ficar mais ou menos aqui. Onde tá plano. E como eu tinha falado no começo do episódio, galera, eu já quero começar a planar tudo isso aqui pra nós fazer aquelas mega plantações gigantes, mano. Pra nós passar com o tratorzinho, colher e fazer várias paradinhas, né. Talvez eu possa fazer isso em live, mano. Então, futuramente eu vou fazer live, talvez semana que vem. E eu quero fazer com a webcam, gente. Então, se vocês quiserem me ver, mano, eu vou mostrar minha cara em live, beleza? Mas enfim, ó, vamos montar aqui o nosso negocinho. Eu preciso pegar uma enxada também. Aí, galerinha, ó, fiz aqui o caminho. Agora é só esperar o nosso carrinho ficar pronto, mano. Ah, tem que colocar isso aqui também, ó. Gerenciamento de carga. Isso aqui eu vou colocar aqui, ó. Perfeito, né. E eu acho que eu vou precisar do carrinho pra poder configurar esse gerenciamento de carga. E pra isso eu vou ter que esperar o carrinho ficar pronto, né. Vamos lá ver quantos que faltam já, mano. Nossa, não tá nem na metade ainda, véi. Doze minutos. Ai, caralho. Bom, galerinha, nosso carrinho tá quase pronto, mano. Eu fiquei esperando dezesseis minutos, mano. Olha só. Já vai pra... Olha lá, noventa e sete por cento pronto. Galera, falta vinte segundos. Dezenove. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Ficou pronto. Cadê? Gente, olha só o nosso carrinho modular. Deixa eu pegar essa parada aqui. Deixa eu tacar no chão pra ver como ficou. Gente, olha só que bonitinho. Olha, ele tá mais pequeno, cara. A outra versão lá que eu joguei, ele era bem maiorzão quando a gente tacava no chão. Tá, vamos lá colocar o nosso trilho aqui, né, irmão? Tô lá. Galerinha, olha só que legal, ó. Eu vou colocar o nosso carrinho aqui no trilho. E agora eu preciso encher de água. Eu acho que eu vou fazer uma fonte de infinita, né, rapidão aqui do lado. Olha só, galera. Isso aqui é o tanque de água que a gente tinha feito, lembra? Gente, eu tava colocando aqui a água manualmente. Aí eu pensei, será que existe um bloquinho igual esse aqui, porém de líquidos? E pior que existe, cara. Olha só, gerenciamento de líquidos. Só que é mó complicado de fazer, mano. Tipo, até que não é tão complicado assim, mano. Mano, vamos tentar fazer o gerenciamento de líquido também, gente? Já aproveitar que a gente tá no embalo aqui, já mexendo com esse mod. É bom que a gente faz meio que um sistema automaticamente pra plantação e pro líquido, sabe? Ô caramba, caí na ponte, velho. Aí, novo dia, mano. E esse aqui, gente, esse bloquinho eu nem cheguei a usar na outra fase de automática, mano. Vai ser a primeira vez que eu tô mexendo nele, que é o de líquido, né? Tá, enfim, gente, olha só. Eu vou colocar o carinho pra funcionar, enquanto isso eu vou tentar aprender como que mexe naqueles bloquinhos, beleza? Olha só, eu já coloquei água, agora eu vou colocar um pouquinho de semente. Eu tenho aqui barley seed, que se não me engano é semente de trigo. Então a gente coloca aqui dentro. Coleitadeira, tá vendo? Isso aqui são os baús lateral, o armazenamento dele. E agora eu preciso colocar o carvão, que é aqui, ó, motor a carvão. Ele tá funcionando aqui no high priority, que ele vai funcionar a todo vapor. E ele já vai... Tá funcionando aqui já, velho. Olha que beleza, gente. Ele já tá arando e plantando. Eu quero ver se ele vai começar a regar a plantação também, ó, porque aqui tá regado por causa dessa água. Olha só, já nasceu aqui, velho, caraca. Mas já tá funcionando, né? Então deixa eu ver como que funciona aqui o sistema de líquidos. Eu coloco o líquido de onde? Cadê meu bard? Tá aqui, ó. Gente, ele já tá colhendo. Olha lá. Que da hora, velho. Nossa, esse molde é muito lindo. Deixa eu ver. Olha lá, ele colhe e planta de novo, gente. Que da hora, né? Eu quero ver se ele vai pegar água pra ele. Tá, galera, olha. Ele tá passando aqui. Ele vai detectar o bloquinho por causa do trilho. Ó, tá com água. Olha lá. Tá pegando água. Uhul! Então ele se autoabasteceu. Que da hora, mano. Então depois eu posso fazer o sistema automático pra poder abastecer esse bloquinho. Agora vamos mexer aqui no outro que é de armazenamento. Isso aqui eu sei, galera. Isso aqui eu sei. Então, olha só. O trilho detector, ele tá na qual interface do bloco? Tá na interface azul. Deixa eu esperar ele sair dali. Olha só. O trilho detector tá na interface azul. Então a gente vai setar tudo pra interface azul. Pera lá. Aqui, ó. Cor azul, cor azul. Ó, galera, ó. Tá tudo no azul. Então desse lado aqui eu vou falar pra ele poder armazenar os itens. Então vamos colocar aqui baúzinho. E do outro lado... Ah, pera aí, ó. É... Do baúzinho tem que entrar pra essa máquina. Então a gente vira a flechinha aqui, tá vendo? Ó, virei a flechinha. Então do baúzinho tem que vir na máquina. E aqui eu quero que abasteça o motor. Então da máquina vai entrar no motor, entendeu? Então vamos colocar aqui carvão. Ixi, acabou o carvão, velho. Tá, gente. Ó, o carvão tem que colocar desse lado aqui. Aqui também vai ficar motor. Então vamos ver se ele vai abastecer os itens aqui desse lado e vai colher o carvão pra dentro do motor, entendeu? Olha lá, gente. Aí, tá abastecendo. Ele vai pegar o carvão. Pegou o carvão. Deu certo. Então ele abasteceu. Ele descarregou aqui os itens e pegou o carvão pra ele, mano. Que da hora, galera. Nós fizemos um carrinho 100% automático. Só pra vocês terem noção, galera, esse motor tem vários tipos de carrinho, mano. Tem carrinho minerador, carrinho que colhe madeira pra nós, carrinho que protege nossa base com arminha. Então eu quero fazer todos os nossos carrinhos na nossa fazenda automática, que é uma coisa que eu não fiz na nossa outra série, né? Mas bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, mano. Se você gostou do nosso vídeo, deixa o like aí, cara. E se inscreva no canal pra não perder nenhum vídeo dessa série, beleza? Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e falou!